Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. Qual é a placa? Interseção em círculo. Temos a placa, a letra A, da letra B, letra C e letra D. Vejam a questão. Interseção em círculo é o nome da placa. A alternativa correta é a letra A. Veja que já está formando aqui um círculo, é uma placa de advertência. Veja que aqui, das placas que tem aqui, a que está formando um círculo é esta placa aqui. Então, essas setas formam um círculo. Então, interseção em círculo. Letra A. Questão 2. Qual é a placa? Confluência à esquerda. Temos as placas. A placa chama-se confluência à esquerda. E a alternativa correta é a letra B. Veja aqui a placa, a letra B. Confluência à esquerda. Cuidado não confundir com a letra D, que é entroncamento oblíquo à esquerda. Questão 3. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofigantemente. Letra C. Está consciente, mas se debate. Letra D. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Vejam a questão 1. Em uma parada cardíaca e respiratória. A vítima. A alternativa correta é a letra. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Questão 4. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão, liberar as vias respiratórias, realizar respiração artificial e compressão ao tórax. Letra B. Transportar a vítima antes de qualquer ação. Letra C. Mantenha a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. Letra D. Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Repetindo. Para realizar a reanimação, cardiopulmonar, deve-se Alternativa correta é a letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão. Liberar as vias respiratórias. Realizar respiração artificial e compressão, compressões ao tórax. Questão 5. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência, O candidato não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima Letra A. Letra A. 6 meses. Letra B. 12 meses. Letra C. 18 meses. E letra D. 24 meses. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Letra B. 12 meses. A dica é estudar todo o artigo 145 do CTB. No terceiro, fala, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então, é bom estudar lá o artigo completo. Vamos à próxima questão. Questão 6. Joana circula com seu automóvel de passeio em uma via rural. Em uma rodovia de pista dupla, onde não existe sinalização regulamentadora. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima de Joana poderá ser de Letra A. 120 km por hora. Letra B. 110 km por hora. Letra C. 100 km por hora. E letra D. 90 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. 110 km por hora. Vamos aqui à dica. Pista dupla. Veja que está falando em pista dupla. Aqui, a questão também fala também pista dupla. Veja aqui, ó. Pista dupla. Então, na pista dupla, 110 km para automóveis. Caminhonetas e motocicletas. Então, no caso, ela está com um automóvel. Então, ela pode chegar à velocidade máxima de 110 km por hora. Na pista simples, tem uma diferença. São 100 km por hora os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E os demais veículos, é 90 km por hora. Os demais veículos. Vamos à próxima questão. Questão 7. É considerado crime de trânsito a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Essa conduta pode ser constatada observando-se uma concentração mínima da substância igual a... Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D... 6 g de gramas de álcool por litro de sangue. Aqui vamos à dica do CTB do artigo 306. Estude lá esse artigo. Fala aqui. Conduzir veículos automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Primeiro, concentração igual ou superior a 6 g de álcool por litro de sangue. Então, pessoal, se estiver com a concentração já igual ou maior, no caso, superior a 6 g de álcool por litro de sangue. Aqui fala ou superior a 0,3 mg. No caso aqui, é se for em miligrama de álcool por litro de álcool alveolar. Veja a diferença aqui, pessoal. Quando fala ou superior a 6 g de álcool por litro de sangue. Ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de álcool por litro de álcool alveolar. Leia bastante esse artigo 306 do CTB para entender direitinho esse assunto sobre este caso aqui de crime. Crime de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 8. Os veículos mais lentos de maior porte devem ocupar a faixa mais à direita da ficha de enrolamento. Quando? Letra A. Não houver faixa especial a ele destinada. Letra B. Ou fazer retorno. Letra C. Ou entrar à esquerda. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Não houver faixa especial a ele destinada. Neste caso, fala aqui. Os veículos mais lentos de maior porte devem ocupar a faixa mais à direita da ficha de enrolamento. Aqui temos uma dica que diz, independente da sinalização de trânsito, os veículos lentos de maior porte devem manter nas faixas da direita, sob pena de cometimento da infração de trânsito, no inciso 2 do artigo 185. Então, leiam lá, o artigo 185 e o inciso é o 2. Vamos à próxima questão. Questão 9. Questão 9. Aqui, vamos à dica do artigo 33 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que fala, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 10. É proibido a todo condutor de veículo, letra A, executar operações de retorno nas rodovias, utilizando o acostamento. Letra B, executar operações de retorno nos locais permitidos. Letra C, executar a operação de retorno, ainda que nos locais permitidos, com prejuízo da livre circulação dos veículos. Letra D, nas vias urbanas, executar a operação de retorno nos locais para isso determinados. Letra C, executar a operação de retorno, ainda que nos locais permitidos, com prejuízo da livre circulação dos veículos. É proibido, veja aqui. No artigo 206, aqui, vamos à dica, do CTB, fala, executar a operação de retorno, aqui no inciso 1, em locais proibidos pela sinalização. No 2, nas curvas, aclíveis, declíveis, pontos, viadutos e túneis. Vamos à próxima questão. Questão 11, em relação ao meio ambiente, é correto afirmar. Letra A, os comportamentos inadequados do ser humano, em situação de trânsito, pode causar muitos problemas ao meio ambiente. Letra B, no grande ecossistema, que é o nosso planeta, o meio ambiente é pouco afetado pelo trânsito das metrópoles. Letra C, os veículos automotores não causam poluição ao meio ambiente. Letra D, o monóxido de carbono não afeta o meio ambiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, os comportamentos inadequados do ser humano. O ser humano, em situações de trânsito, pode causar muitos problemas ao meio ambiente. Vamos à dica. Pedestres e condutores que ficam expostos à emissão de gases poluentes e aos ruídos gerados no trânsito, além de problemas respiratórios, podem desenvolver problemas cardiovasculares. Veja que estamos falando sobre relação ao meio ambiente. E essa é a resposta correta, a letra A. Repetindo a letra A, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Vamos à próxima questão. Questão 12. Não terão prioridade nem gostam de livre circulação de trânsito. Os veículos de... Letra A, ambulância. Letra B, corpo de bombeiros. Letra C, polícia. E letra D, autoescola. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, autoescola. Veja que estamos falando aqui. Não terão prioridade. Cuidado na negação, não. Nem gozam, veja aqui, nem gozam de livre circulação de trânsito. Os veículos de alternativa correta de autoescola. Aqui vamos à dica do CTB no artigo 29. Diz... Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados. Então, só o que não tem prioridade, neste caso aqui, da questão é veículos de autoescola. Vamos à próxima questão. Questão 13. Afim de prever acidentes. Afim de prevenir acidentes. O motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações. Letra A. Letra B. Pensar e agir corretamente. Aqui estamos falando afim de prevenir acidentes. O motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações. Aqui temos uma dica que diz... O condutor deve adotar uma postura de atenção difusa, ou seja, precisa estar atento a tudo o que acontece à sua volta. Até para que não seja pego de surpresa. Vamos à próxima questão. Questão 14. Letra D. Letra D. Estacionar na contramão é permitido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Letra D. Letra D. Estacionar sobre faixa destinada a pedestre. Bom, vocês veem lá o artigo e lê com bastante atenção. É o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão 15. O motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita de sua mão de direção para... Letra A. Ultrapassar. Letra B. Fazer manobras de marcha ré. Letra C. Entrar à esquerda. Letra D. Entrar à direita. Vejam a questão. Alternativa correta. É a letra... Letra D. Entrar à direita. Então, o motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita e sua mão de direção para entrar à direita. Aqui no CTB, vamos ver a dica. O artigo 38, no inciso 1, diz... Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Ponte estreita. Letra B. Vira à direita. Letra C. Cruz de Santo André. Letra D. Estreitamento de pista ao centro. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Cruz de Santo André. Veja que forma um X. E é uma placa de advertência. Temos uma dica. Ela, aqui, fica em via de cruzamento. E ela fala que é para parar, olhar e escutar. Veja aqui. Pare, olhe e escute. Vamos à próxima questão. Questão 17. A placa a seguir significa... Veja a placa. Letra A. Parque. Letra B. Área de camping. Letra C. Arquitetura histórica. Letra D. Museu. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra B. Área de camping. Veja aqui, pessoal, que temos aqui como se... fosse uma tendazinha de acampamento. É uma placa de auxiliar. A placa azul. A placa azul. A placa de indicação de serviços auxiliares, que é a S10, indica a existência de área de camping. Então, a alternativa correta é a letra B. A área de camping. Questão desútil. O motorista deverá deslocar, com antecedência, o veículo para a esquerda ou para a direita, dentro da respectiva mão de direção para... Letra A. Letra A. Estacionar o veículo. Letra B. Entrar para a direita ou para a esquerda. Letra C. Fazer uma ultrapassagem em via de mão dupla. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Entrar para a direita ou para a esquerda. Vamos aqui uma dica. No artigo 197 do CTB. Leiam lá no CTB, no artigo 197, que diz... Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. É uma infração média. E uma penalidade de multa com 4 pontos na CNH. Divido-se uma infração média. É 4 pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 19. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. 110 km por hora. Veja que está falando nas rodovias e é sem sinalização, regulamentadora. Está falando sobre a velocidade máxima permitida aqui para os automóveis. A dica aqui fala... Em pista dupla... É 110 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora nos demais veículos. Nas pistas simples, são 100 km. Automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora nos demais veículos. Então, neste caso aqui, está falando da velocidade máxima permitida para os automóveis. No caso, é a letra C. 110 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 20. A energia elétrica do veículo é armazenada e distribuída. Letra A. No farol. Letra B. No distribuidor. Letra C. Na bateria. Letra D. No radiador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Na bateria. Veja que está falando sobre a energia elétrica do veículo. Ela é armazenada e distribuída. Tem aqui uma pegadinha, pessoal. Que é na letra B, que diz no distribuidor. Cuidado. Porque aqui está falando distribuída. Muita gente vai pensar logo que é no distribuidor. Mas não. Ela é armazenada e é distribuída na bateria. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 21. Em caso de acidente, a primeira atitude a ser tomada é... Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima para o hospital. Letra C. Não parar para socorrer. E letra D. Proteger a cabeça e a coluna das vítimas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Cuidado na pegadinha da letra D. E diz... Proteger a cabeça e a coluna das vítimas. Isso está errado. Então, temos que procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 22. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a... Letra A. Distância de conversão. Letra B. Avaliação dos passageiros dentro do veículo. Letra C. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Isso aqui é uma ultrapassagem, pessoal. Uma das principais variáveis básicas envolvidas é a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Aqui vamos a uma dica. Antes de efetuar uma ultrapassagem, o condutor deve certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás já tem iniciado uma manobra para ultrapassá-la. Ele tem que ficar ligado, olhar pelo retrovisor para ver se alguém que vem atrás, um condutor, já está tentando ultrapassá-lo. Vamos à próxima questão. Questão 23. O nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Portanto, deve ser controlado periodicamente. Para isto, o motor deve estar... Letra A. Ligado por uma hora. Letra B. Desligado e frio. Letra C. Ligado por cinco minutos e morno. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Desligado e frio. Então, pessoal, quando for verificar o nível correto do líquido de arrefecimento, que é o líquido de resfriamento, é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento, deve ser controlado periodicamente. E para isto, o motor deve estar desligado e frio. Cuidado na pegadinha da letra C, que diz ligado por cinco minutos e morno. Está errado, pessoal. Cuidado nessa pegadinha. Questão 24. O proprietário de um veículo, após a aquisição, permanece por um período de oito anos sem proceder qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Em situações como esta, deve-se efetuar... Letra A. O registro e o licenciamento diariamente. Letra B. O registro e o licenciamento mensalmente. Letra C. O registro e o licenciamento anualmente. Letra D. O registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. O registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Cuidado na pegadinha da letra C, que fala o registro e o licenciamento anualmente. Mas o correto aqui, pessoal, é o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Vamos à próxima questão. Questão 25. Em caso de acidentes com ferimentos leves, não aparecendo gravidade imediata, não se deve... Letra A. Proteger o ferimento com panos usados. Letra B. Cuidado os ferimentos com muito cuidado. Letra C. Lavar o ferimento. Letra D. Procurar um médico ou serviço especializado. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proteger o ferimento com panos usados. Cuidado, pessoal, nessa negação não. Já deixei aqui em vermelho. Sempre que aparecer a negação não, vocês observam direito a questão. Aqui está falando em casos de acidente com ferimentos leves. Não apresentando gravidade imediata, não se deve proteger o ferimento com panos usados. A dica. Cuidado com as palavras negativas. Não. Nunca. Jamais. E outras palavras. Tem mais palavras negativas. Questão 26. Estacionar o veículo na pista de enrolamento das estradas, rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Acarretará. Letra A. Apenas notificação pela autoridade de trânsito. Letra B. Retenção do veículo até regularização. Letra C. Infração grave. Penalidade multa. Letra D. Infração gravíssima. Penalidade multa e remoção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Infração gravíssima. Penalidade multa e remoção do veículo. Aqui uma dica. Causa de acidente sempre é infração gravíssima. Nesse caso aqui, pessoal, pode haver uma causa de acidente. Estacionar o veículo. Fala aqui. Estacionar o veículo na pista de enrolamento. Não se pode estacionar na pista de enrolamento. Nem nas estradas, nem nas rodovias, nem nas vias de trânsito rápido. Porque pode acarretar um acidente. Neste caso, é infração gravíssima. Questão 27. Que componente do motor provoca a centelha no terceiro tempo do motor? Letra A. Alternador. Letra B. Distribuidor. Letra C. Vela de ignição. Letra D. Combustão. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C. Vela de ignição. É o componente do motor que provoca a centelha no terceiro tempo do motor. Aqui temos a foto de uma vela de ignição. A dica. Vela de ignição é um dispositivo elétrico que se encaixa a cabeça do cilindro no motor de combustão interna. E inflama a mistura comprimida de ar-combustível por meio de uma faísca elétrica. Questão 28. Os cones, os cavaletes e os tapões são dispositivos. Letra A. De regulamentação. B. De uso temporário. Letra C. De canalização. Letra D. De advertência. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. De uso temporário. Vamos aqui a dica. Os dispositivos auxiliares são agrupados de acordo com suas funções. em dispositivos delimitadores, dispositivos de canalização, dispositivo de sinalização de alerta, alterações nas características do pavimento, dispositivo de proteção contínua, disposição luminosos, dispositivos luminosos, dispositivo de proteção à área de pedestre, e ou ciclistas, dispositivos de uso temporária. E dispositivos de uso temporário. No caso aqui, pessoal, é aqui a última. Dispositivo de uso temporário. São os cones, os cavaletes e os tapões. São dispositivos de uso temporário. Questão 29. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa. Letra A. Nos bordos da pista de enrolamento, no mesmo sentido dos veículos. Letra B. Sobre a calçada. Letra C. Sobre. Pelo meio fio da pista de enrolamento. E letra D. Em sentido contrário aos demais veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Nos bordos da pista de enrolamento, no mesmo sentido dos veículos. Então, os ciclistas nas vias urbanas. O ciclista deve circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, nos bordos da pista de enrolamento, no mesmo sentido dos veículos. Aqui uma dica, leia lá no artigo 58 do CTB. Nas vias urbanas e nas rurais, de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos, está vendo aqui pessoal, da pista de enrolamento, no mesmo sentido de circulação, regulamentado para a via. Questão 30. E a alternativa correta é a letra. Esta é a letra A. Estado físico, mental e a atenção do motorista. Aqui vamos a uma dica. A distância de reação. Está falando, tempo de reação. É aquela que seu veículo percorre desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento em que pisa no freio. Então, aqui na questão, que fala o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação. O que pode, pessoal, é o estado físico da pessoa, estado mental e a atenção. A pessoa tem que estar sempre com a atenção para evitar qualquer perigo. Proibido trânsito de bicicletas. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Proibido trânsito de trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra letra A, marque a letra A, peso bruto total máximo permitido 10 toneladas, esse T aqui significa tonelada. Questão 34, qual é a placa? Altura máxima permitida, vejam as placas, marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra letra B, marque a letra B, altura máxima permitida, no caso, 3 metros, que uma dica, quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima, quando está na horizontal, é largura, lembre-se disso. Vamos à próxima questão, questão 35, qual é a placa? Largura máxima permitida, veja as placas, e a alternativa correta é a letra letra C, largura máxima permitida, veja que é 1,80m, é a largura máxima permitida, veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36, qual é a placa? Questão 36, qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo, vejam as placas, marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra letra D, que é peso máximo permitida, que é peso máximo permitido por eixo, veja que aqui tem um eixo e o peso máximo permitido é 2 toneladas, esse T significa toneladas, vamos à próxima questão, questão 37, qual é a placa? Comprimento máximo permitido, vejam as placas, marquem uma das alternativas e a alternativa correta é a letra letra A, é o comprimento máximo permitido 10 metros, veja que aqui tem um caminhão e é permitido um caminhão com 10 metros, esse é o comprimento máximo permitido, esse é o comprimento máximo permitido, vamos à próxima questão, questão 38, qual é a placa? Velocidade máxima permitida, veja as placas e a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, marca a letra B, velocidade máxima permitida 80 km por hora, questão 39, qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro, vejam as placas e a alternativa correta é a letra, marca a letra C, marca a letra C, é proibido acionar buzina ou sinal sonoro, quando fala proibido sempre tem esse traço aqui na vertical, significa proibição, vamos à próxima questão, questão 40, qual é a placa? Alfândega, vejam as placas e a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, marca a letra D, alfândega, é esta placa com esse traço aqui na horizontal, chama-se alfândega. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados, a prática leva a perfeição e aprovação.